O que que eu acho ideal para fotografar um casamento hoje? É o que eu tenho, duas câmeras e um flash para cada uma pelo menos. Hoje eu tenho, com os flashes que eu comprei agora recente, eu tenho seis flashes. Então assim, mas é porque eu gosto de flash, gosto de jogar flash para trás, para cima, para o lado. Então assim, mas acredito que duas câmeras, por que duas câmeras? Porque você necessária, necessita de uma câmera de backup. Não dá para você ir arriscar um casamento. Esse primeiro casamento, para você ter uma ideia, eu sabia que eu dava conta do que eu me propus a fotografar e que eu expliquei que eu daria conta, eu me propus. Porém, eu corri o risco, a câmera era nova. Eu não sabia se ela ia dar algum pau, ia fazer alguma coisa no meio do casamento. Então eu aluguei uma câmera e dois flashes de um outro fotógrafo aqui da minha cidade e levei a Alice, que na época era a minha namorada. Eu fiz ali um workshop intensivão com ela uma semana antes, porque a nossa câmera chegou uma semana antes do casamento. Aí eu expliquei para ela como que funcionava, essa questão de abertura, velocidade e tal. Ela pegou. Pegou, para você ver como que é as coisas. Ela se deu super bem no casamento, fotografou. A foto que ela fez foi a foto que a noiva escolheu para a Cap. Ela se deu bem, tanto que ela é quem ela é hoje, mas a gente já foi seguro. Eu já fui para o casamento com duas câmeras, eu aluguei uma outra. Então assim, mas às vezes a gente começa cobrando barato e tal, não dá para alugar. Mas aí você corre o risco. Ah, eu não tenho um orçamento suficiente para eu fotografar, alugar uma câmera extra. Pô, chama um amigo, alguém que está começando também. É assim, claro que a ideia, eu vou falar até no outro tópico mais para frente, mas a ideia é sempre você ir, se você está começando e o casamento você foi contratado, você não se sente seguro, chama alguém com experiência para ir com você. Se você puder contratar um freelancer de um segundo fotógrafo experiente, você já mata duas coisas numa só. Você já vai ter dois equipamentos no evento e você vai ter uma pessoa que possa segurar ali o evento para você. Se tratando de equipamento, seria isso. Porque eu gosto bastante de softbox também, que é o que está me iluminando aqui. Quem segue o canal sabe o quanto eu gosto de softbox. Eu trago muito conteúdo sobre isso, porque eu acho que é uma luz bonita. É a luz que você vai fazer a foto e depois do casal, aquela fotinha posadinha e tal. É a foto que vai te trazer novos clientes. Então é essa foto bem feitinha, depois do casamento, que você pega só o casal ali, deixa de fundo a luz da mesa do bolo. É igual o casamento que a gente fotografou sábado, que tinha várias luzinhas pisca-pisca atrás. Então você coloca eles posicionados, com a luzinha bonita. Isso, você já começa a evoluir a sua fotografia e você vai começar a atrair novas noivas sem muito esforço. Porque esse tipo de fotografia, quando você posta, automaticamente ele já atrai novas noivas. Então você não precisa ficar correndo. Tanto que assim, toda segunda, terça-feira que eu posto fotos novas de casamentos que eu fotografei no final de semana, eu sempre 2, 3, 4, até 10 pedidos de orçamento a gente recebe aqui, assim, segunda, terça-feira. Porque as noivas, elas esperam chegar segunda, terça, para ver o que os fotógrafos que elas gostam e seguem vão postar. Então você vai fazer o que os fotógrafos que elas gostam e seguem vão postar.